Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma história de hoje. Espero que vocês gostem. Mara tinha uma vida um tanto irregular. Sempre foi muito voluntariosa, sempre foi muito ambiciosa. Não gostava de trabalho. Desde criança nunca gostaram de ser empregada de ninguém. Segundo dizia, não gostava de ser mandada. Até mesmo os conselhos de seu pai e sua mãe, parece que ao invés de orientá-la, deixavam-o mais irritada. Quando Mara completou 21 anos, resolveu sair de casa sem qualquer arrependimento e foi morar com uma amiga em seu apartamento, dividindo assim as despesas da casa. Já morava com sua amiga há uns oito meses, quando aquela noite de setembro, chovendo torrencialmente, pois o tempo estava bem encarregado e não dava nenhum prenúncio, que, logo mais, quando aquele temporal se acabava. Ela resolveu sair mais uma vez, aquela noitada. Mara optara, ao ser uma garota de programa, pois não queria balcão e uma carteira registrada. Também ganharia muito mais, pois com seu pouco estudo, nem segundo grau, ela completara. Pensou que se trabalhasse dessa forma, com bom dinheiro ela poderia jantar. Porém, Mara era uma morena muito bonita, muito, muito alta e, apesar de ter um gênio difícil, mas era bem educada. Naquela noite, já eram umas onze horas da noite, quando Susan, sua amiga, chegara, toda ensopada pela chuva fria e torrencial que ela tomara. Vendo que Mara se preparava para sair, para trabalhar, como dizia ela, Susan lhe disse, chove muito, faz muito frio lá fora e, além de tudo, essa semana é santa, que ela permanecesse em casa. Porém, Mara, como já disse, não ouvia ninguém. Também não tinha crença alguma, era muito, sem, sem religião alguma, não acreditava em nada. Além de tudo, ambiciosa como era, um dia perdido para ela, era dinheiro que faltava. Sem mais argumentos, Susan se calara, vendo que Mara se arrumava. Depois de pronta, abrindo um lindo sorriso, ela disse, hoje vou sair, nem que for com o diabo. Susan sentiu até um certo arrepio com o que Mara falara. Mara colocou amigos e logo desceu naquela casa, naquela casa noturna, aquela estava acostumada. Entrou, cumprimentou os garçons e ganhou um pouco o resultado, pois inspirava que tivessem muitos clientes, pois agora já se fazia a roda. Já estava quase se arrependendo de ter ido, afinal, como sua amiga disse, era sem licença, talvez por causa disso da chuva, e muitos clientes acreditassem naquela bobagem. Foi quando, sentada no bar da boate, chegou aquele belo homem alto, moreno, olhos verdes, muito bem apessoado. De imediato, Mara ficou empolgada, pois viu tratar-se de um homem de posses, e era exatamente isso que ela precisava. Depois de acender um cigarro, já acomodado, aquele belo homem ofereceu-lhe uma bebida e pediu que brindassem a amizade. Foi quando ele ofereceu-lhe uma pequena fortuna, mais do que ela almejava. Ela nunca havia ganhado tanto, pedindo-lhe que ela o acompanhasse. O negócio foi feito, tudo foi tratado. Saíram dali e entraram em um táxi. Chegaram num motel de luxo exarcebado. Foi quando o homem, enquanto se despia, ela foi até o banheiro e, quando voltou, ficou aterrorizada. Pois mesmo com aquela luz opaca de uma azul muito pálido, não o impediu que ela avistasse sucos profundos naquele corpo, que cobriam todo o corpo, porém não sangravam. Mas o que ele disse a ela foi o que a deixou ainda mais atordoada. — Então, disse ele, você não queria sair hoje, nem que fosse com o diabo? Eis-me aqui para fazer sua vontade. Em segundos tudo aquilo que ela havia dito passou em sua mente em questão de segundos como se fosse o flash. E ela pensou, mas como se ela havia falado aquilo em casa com a sua amiga Susan e não tinha ninguém para escutá-las? O pavor que Mara sentiu foi tão grande que ela sentiu seu corpo congelar. E ela desmaiou e não viu mais nada. Acordou, não sabe ao certo quanto tempo havia se passado, com a camareira e o porteiro abrindo a porta do quarto, pois estavam preocupados, pois até aquela hora o quarto não havia sido desocupado. E a socorreram, perguntando a ela por que ela estava desmaiada. Também perguntaram, — E onde está seu acompanhante? — Que com você entrara? Mara ficou quieta, não sabia o que responder, pois ela estava sem palavras. Se ele não saiu, não estava lá dentro. Onde é que ele estava? Mas, enfim, não tinha nem o que dizer, pois nem ela estava entendendo, balbuciou algumas palavras sem sentido e se arrumou para ir embora. Pensou ter sido um pesadelo, porém, quando foi pegar sua bolsa, aquela pequena fortuna que foi contratada por ele, ali estava. Depois desse dia, Mara mudou muito o jeito de ser. Ela ficou muito taquiturna, não quis saber mais nada, não quis saber daquela vida errada. Voltou para a casa de seus pais, nunca mais quis saber daquela difícil vida fácil. Hoje, após muitos anos, Mara é casada, muito religiosa, mas nem o tempo apagaram aquela noite da sua mente e hoje ela evita falar nessa história macabra. Pois é, pessoal, espero que vocês tenham gostado da história e você aí acredita em sobrenatural? Acredita mesmo que a quaresma tem que ser guardada? Se você acredita, comente, dê seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima história, ok? Tchau para vocês!